Dona Zeonina é viúva, tem 73 anos e uma vitalidade de fazer inveja. Ela cresceu na zona rural de Itapuranga, cidade que fica no Vale do São Patrício, onde aprendeu a cozinhar. E foi em Itapuranga que essa simpática senhora aprendeu a preparar esse delicioso bolo de arroz, que faz sucesso entre os filhos e netos. Esse aqui é um tradicional bolo de arroz que a Dona Zeonina faz há quanto tempo? Há até muito tempo, deve ter uns 40 anos já. Agora conta a história de como que essa receita veio parar na família da senhora. Essa receita foi o seguinte, tinha um senhor que vendia bolo de arroz toda manhã, porque ele precisava para a renda familiar dele. Aí ele chegava lá em casa, meu marido gostava muito de bolo de arroz, e ele chegava 6 horas, a tempo dos meninos tomarem café para ir para o colégio. Todos comiam bolo de arroz de manhã e iam para o colégio. Isso foi muitos e muitos anos, deve ter sido mais ou menos uns 20 e tantos anos. Aí, quando ele parou de fazer o bolo para vender, ele me deu a receita, porque meu marido era um dos maiores compradores de bolo de arroz deles. Agora, hoje faz sucesso na família inteira, todo mundo gosta? Todo mundo gosta. Para preparar esse bolo delicioso, vamos precisar de 1 litro de fubá de arroz. Isso mesmo! Dona Zeonina usa esse copo com marcadores em MLs para medir os ingredientes. Além do fubá de arroz, que você encontra em feiras livres, vamos precisar também de 375 gramas de farinha de trigo, 5 ovos caipira, que segundo a dona Zeonina, deixa o bolo mais amarelinho, 250 gramas de margarina, 750 ml de açúcar cristal, 2 xícaras de chá de queijo Minas ralado, 1 colher e meia das de sopa de fermento em pó, 1 litro e 200 ml de leite, 1 colher de café de bicarbonato de sódio, e óleo de girassol para untar as formas. Anotados os ingredientes, vamos ao preparo do bolo de arroz, uma das especialidades da dona Zeonina. Bom, e para começar a receita, numa tigela, você vai colocar o fubá de arroz, né? É, já medido, já peneirado, tá? Lembrando que encontra em feiras esse fubá. Esse aqui é em feira e é o fubá de trindade, que eu gosto, que é o melhor. Fubá de arroz. De trindade. Aí depois do fubá de arroz, vem o quê? Aí vem a farinha de trigo. Aí depois da farinha de trigo, vem o açúcar, que é uma quantidade bem boa, né? Aí depois... Lembrando que todos os produtos aqui, ó, ela mede aqui usando esse copo, né, que tem aqui, ó. De medida de ml. Então aqui, ó, estão os copos aqui com medidas de ml. Aí depois vem o queijo, né? O queijo, né? O queijo curado, né? É o queijo curado e ralado. Aí agora faz a mistura, né? Mistura bem até ficar bem homogênea a mistura, né? Então o ideal é preparar a massa um dia antes de assar. Se você for assar de manhã, é preparado à tarde, à noite. Pode preparar à noite e deixar posar fora da geladeira. Tampado e deixar posar fora da geladeira. O fermento e o bicarbonato eu põe na hora de ir para o forno. Agora vem aqui a margarina. É. Aí eu mexo primeiro, agora eu vou bater os ovos. Cinco ovos caipira. Agora você vai para o liquidificador? Vou, vou bater no liquidificador. O ovo caipira, só a cor ou muda o sabor também? Não, só a cor. Só a coloração fica mais bonita do bolo, fica mais amarelinho. Agora a mistura do ovo, a senhora coloca aí na massa? É, agora eu coloco aqui, mexo um pouco, depois é que eu venho com... Fica mais amarelinho mesmo. É, fica bonito, né? Aí vai um litro de leite aqui. É, um litro de leite, aos poucos, não coloco de uma vez. Vai colocando e mexendo. É. Então o leite aqui vai colocando aos poucos até achar o ponto, né? Ele tem que ficar bem, a consistência mais rala, porque ele vai hidratar e vai engrossar. Só que não pode pôr muito de uma vez, porque senão você não dá para desmachar os caroços dele, do fubá. O sal, a gente nunca coloca sal antes de saber se o sal do queijo deu para temperar, porque o sal do queijo, coisa que leva queijo, a gente prova sempre para depois o sal. É, então tá aí a dica da dona Zeonina aqui, é tomar cuidado, porque normalmente o queijo, ele já tem um pouquinho de sal, né? Então tem que deixar por último. Tem que deixar, tem que ver se há necessidade ou não. Por último aqui vai o fermento. É, o fermento. Ah, e olha só, a dona Zeonina tem uma dica aqui, ela não vai jogar o fermento lá na massa, não. Primeiro, coloca o fermento numa vasilha. Porque senão ele pode desandar, né? Porque se eu for, ele não vai misturar direitinho. Aí coloca o fermento numa vasilha à parte, coloca leite. Leite e vai mexendo ele até ele crescer. E se colocar direto lá, pode acontecer o quê? Não, aí você vai ter que ficar mexendo muito tempo e fermento. Olha aqui, ó, ele já espuma. Tá vendo? Aí agora eu vou passar ele para cá. Aí agora eu vou colocar aqui um pouquinho de bicarbonato. Bicarbonato de sódio. É, aí que é a quantia, ó. Parece que eu posso pôr mais um pouquinho aí, ó. Tá vendo? A senhora também usa o leite. Aí põe o leite também. Tem que dissolver, mas você coloca ele aos poucos, assim, ó. Você quer ver? Viu lá? Esse aí deixa. Essa leinha fica, é. Então a massa agora tá pronta. Tá pronta. Agora, como é que coloca para descansar? Não leva para a geladeira, né? Não, é só tampar aqui e deixar. Pode colocar um pano ou um plástico também? É. Se, não, pode colocar um filme, né? Pode colocar qualquer coisa. Que no caso eu vou colocar um filme, porque eu não sei que hora que ela vai, ela vai crescer, sabe? Aí o ideal é deixar de um dia para o outro, para assar no dia seguinte, né? É, o ideal é isso. Ou assar tarde, se você quiser assar, por exemplo, o lanche, faz ele cedinho, né? A senhora deixou para descansar aqui, só coloca o fermento e o bicarbonato quando for para o forno. É. Hoje, no caso, foi antes, porque precisava mostrar tudo. Bom, e agora que a massa tá pronta, a senhora tá untando. Por que a senhora prefere o óleo e não a margarina, como muitas pessoas usam? Não, a margarina, ela deixa grudar e o óleo não deixa. Aí a senhora coloca o óleo de girassol usando o guardanapo. É, só um pouquinho. Usando um papelzinho ou um pincelzinho. Lembrando que não pode encher a forminha, né? Não pode encher a forminha, tem que deixar um espaço para quando crescer não derramar. Doutora Zionina, eu vou pedir para a senhora só mostrar mais uma vez, olha a interessante a forma que a senhora unta. A senhora já untou, mas só mostrando que é o papelzinho. Ela usa aqui um guardanapo umedecido. Ou um guardanapo ou um pincelzinho, sabe? Umedecido com óleo de girassol. Óleo de girassol. Agora, essa forma de untar pode fazer para outros tipos de bolo também? É todo tipo de bolo que eu faço é assim, sabe? Tem que ser assim. Quando a forma é uma forma... Mesmo aquelas formas maiores? Aquelas formas redondas, como se fosse aqui, ó, grande, a gente só passa o óleo no fundo, não passa em volta. Porque se você passar em volta da forma, o bolo vai crescer e fazer aquele tufo por cima, ele não fica retinho. Só passa em volta. Para ele para você confeitar, ele não fica bom. Se eu vou assar de manhã, eu tiro ele do congelador à noite. Se eu vou assar à tarde, eu tiro de manhã. Então pode ser congelado a partir desse ponto aqui? Congelado, pode ser congelado. Você divide as porções. Colocou desse jeito na forminha? Não, não. Eu coloco numa base de sorvete. Divido em três partes, põe na geladeira. E para assar, e para fazer o bolo também, você tem que fazer assim. Se você vai assar à tarde, amassa de manhã. Se vai fazer de manhã, amassa à tarde. Deixar a massa... Não precisa ficar na geladeira. A partir daqui já vai para o forno, aquecido a 250 graus. É, isso aqui já vai para o forno. Bom, aqui já está no ponto. É, o bolo, quando a gente retira ele, é sempre bom em cima de uma grade, tá? Nunca pôr direto no bolo. Agora, nesse ponto aqui, desenforma enquanto está quente ou espera esfriar? Não, pode desenformar agora para comer. Então pode... As pessoas gostam dele, bem quente, outros já gostam que esfria um pouquinho. Para desenformar, basta usar uma faquinha. É, um espatozinho, para desenformar. Bom, e agora chegou aquela hora gostosa da receita, que é provar aqui o bolo, né? Sim. Agora, mais para café da manhã, lanche da tarde... O dia inteiro, né? Bom, então... Se estiver na mesa, está servindo, né? É. Agora, pega inteiro mesmo, Miguel? Inteiro, pode pegar inteiro. Vamos pegar aqui, então. Olha só, está aqui o bolo de arroz. Está aí, dona Zelnina, a gente quer agradecer a senhora. A senhora que veio lá de Itapuranga, no Vale do São Patrício, para nos ensinar a preparar essa receita gostosa. Eu tenho certeza que é uma dica bacana que o pessoal em casa vai preparar também. Então, obrigado pela atenção da senhora. Um abraço para você também, viu? Está aí. Agora é só você preparar o bolo de arroz. Tchau, tchau.